Oi amigos, começando mais um vlog aqui no meu, no teu, no nosso canal e no vlog de hoje nós vamos colher pois é, porque quem planta, colhe nem fomos nós que plantamos, né? foi o seu Zé que plantou, mas não precisa contar, faz de conta que foi a gente a gente plantou umas coisinhas, mas não foi o que a gente vai colher hoje então acompanha aí, não vai ser só isso, vai ter muita coisa legal aí do nosso dia e não se esqueça se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ativa as notificações aí no sininho clica lá em cima do sininho e escolhe a opção toda e o que mais, Ivo? Os três Cs curte, comenta e compartilha isso aí, curte, comenta e compartilha e bora chegar aos 20 mil, bora lá ajudar a gente que não custa nada 20 mil inscritos, hein? isso mesmo, 20 mil inscritos se a pessoa pensa 20 mil o quê? 20 mil reais? Euros? não, 20 mil inscritos não custa nada é de graça, é só compartilhar se você não se inscreveu, se inscreva então, bora pro vídeo de hoje mas antes, lá pra horta colher, a gente vai limpar aqui dentro porque hoje é dia de limpar a casa, né? já bati ali, vou mostrar o Ivo que tá lá aspirando já aspiramos aqui, daqui a pouco tem que limpar e agora enquanto ele tá aspirando tô me tirando pó, o barulho dá pra opinar agora eu tô aqui limpando pó, limpando os espelhos, vidros e vou esquentar a água pra limpar o chão eu gosto de fazer com água quente ou tiro da torneira, água quente ou esquento lá no esquentador, né? a gente tem uma cafeteira que esquenta água e é melhor, seca rápido e a gente fica que começa agora, amanhã, segunda-feira começa semana com a casa toda limpinha toda organizada, muito melhor passar a semana pra trabalhar ambiente organizado, a gente gosta de limpar sempre no final de semana então, bora limpar pra depois a gente ir lá fora colher e não fomos colher ainda porque a gente tá com fome chegou a hora de comer, almocinho, ó carne porca hoje vai ser carne porca portuguesa o que que é? mais ou menos a gente vai fazer exatamente igual vai ter amêjoas que a gente tá fazendo lá no fogão, embaixo e ó, crujete aqui a gente come sempre agora, tem bastante, né? mas a carne porca portuguesa é o que? carne porca, amêjoa e picles cortadinhas acho que não tem picles a gente vai fazer carne porca, vai fazer as amêjoas e bora almoçar pra depois a gente colher mas o José já colheu antes da gente, né? mostra lá já vou lá mostrar colheu o feijão verde a vagem tá bom, né? ainda bem que ele colheu a gente também ia colher, mas ele achou que eu tô mostrando aí já e olha que lindo que tá esse feijão verde lindo, né? acho que eu vou fazer à noite então, agora terminar aqui olha essa carne tá um cheirinho tão bom que pôs um limão inteiro aqui delícia que é louro que em Portugal cozinha muito com louro, ó e a gente tem um pé de louro ali no quintal, né? a panse já está como ela gosta no solinho leve, livre e solta espreguiçante e a panterinha já tive treinou já fomos a dar uma corridinha um oncinha do pantanal uma aguá ainda a panteruxa já tá além também e o que é que vamos fazer agora? vamos dar água à burra porque tá muito calor vamos levar aqui, ó já apanhei aqui o regador vou encher ele vou levar o regador e um balde junto e vamos dar-lhe uma aguinha porque acho que ela tá concisa ó tá marcando ali hoje até não tá muito calor aqui, né? tá marcando agora ali 21 graus mas há sombra, né? mas o sol tá quente bora mexer por aqui? tá bem vou encher aqui a panter vai presa, hein? vamos prender ela agora é só encher aqui e partiu vem, pã bubinha ia falar vem, pã pã tá aqui vem, buba buba, anda não onde a Maria tá? tá mais longe não, olha onde ela tá bom que tem uma sombrinha vamos ali, pã dá pra gente descer aqui, ó ver se a gente não escorrega aqui vem de chinelo pera, pã espera espera Ivo espera, pã espera, pã ah, pois é eu vou subir ali na frente que é melhor bora e ela ficou bebendo não, agora ele já mudou foi mudar ela de lugar, né? amanhã tá limpa oh, ela já limpou tudo isso aqui, ó ele começou deixando ela ali, ó foi trocando, 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 trocando trocando, trocando já tá lá no fundo já colocou ela lá no fundo é pra fazer umas atualizações aqui porque as amoras estão começando a dar já, ó olha como é que tá bonita aqui a flor vê se tá aqui uma mais aqui no alto não sei se tá aqui mais alguma não não, quer ver se tem uma no solo aqui, ó queria mostrar aqui no solo ó, como é que ela tá aqui já saindo aqui é a amora já tá aqui saindo uma não, várias aqui do lado já tem, ó já tem aqui olha aqui foi o que eu falei ela primeiro vem assim e depois transforma-se nessas aqui essa aqui é a amora roxa ela é muito, muito docinha vai ver que em poucas semanas agora ela vai já começar a dar e é bom que nós já acabamos o estoque do ano passado ó, essa aqui é uma erva malina deixa eu puxar aquela aqui pra ela não largar sementes aquela que já tinha sementes só que a semente ainda não tá madura então não tem problema cortar ela aqui senão ela vai dar sementes e vai cada vez nascer mais inclusive essa amora que nós temos aqui o ano passado chegávamos a apanhar aqui dois, três quilos por dia e olha as nossas alfaces elas agora têm um ciclo eu estive pesquisando porque agora aqui é muito cultural pelo menos o meu pai e o meu vizinho eles falam muito que a alface no verão espiga sim, ela espiga porque o ciclo é mais rápido o ciclo ela tem um ciclo pra espigar e o que eu estive pesquisando é o seguinte ela, tu tens que ter um tempo pra ser plantada e ser transferida pra terra porque se passar uma, duas semanas esse ciclo quando vais meter na terra ela vai espigar com muito mais facilidade adianta muito então é plantar eu já não lembro o certo mas tem que ficar por exemplo só uma semana ali uma semana e pouco assim que a mudinha tá já boa tem que transferir logo pra terra que é pra ela não espigar vamos apanhando as folhas de baixo o tronco vai subindo claro que vai chegar aqui um momento que já não vai dar mais aí nós vamos cortar elas e dar o resto pras galinhas mas por enquanto temos aqui temos que plantar outras temos aqui um bom stock aqui dessas aqui essa amora foi a que veio do Brasil mas ela não é capaz de ainda não dar vamos ver ela tem aqui algumas amoras algumas mangas mas é capaz de não dar essa aqui compramos recentemente porque a nossa outra morreu ó essa aqui que nós compramos e morangos também já estamos aqui com muitos morangos só agora que eles começaram a ficar fortes os moranguinhos nem que eles estão nem que eles estão aqui olha aqui isso está verde ainda mas aqui já tem bastantes vermelhos a minha mãe acabou de colher alguns mas já estão bons olha aqui o tamanho aqui na mão já temos aqui bastantes isso aqui é para sementes isso aqui é coentros acho que isso aqui é coentros né a salsa a salsa ou a coentros ou a salsa ele é atado pelo cheirinho ata depois ele vai dar sementes salsa isso mesmo e aqui do lado a nossa a nespreira como é conhecida aqui em Portugal nespre elas já se secaram todas na árvore elas não são muito doces não são muito boas mas elas olham acho que o ficaram já se secaram todas mais umas tomateiras temos umas covos grandes também fica mais ou menos à altura da cintura da michel nós usamos muito para dar para as galinhas aqui espinafres também temos sempre aqui perto da cova da árvore porque regamos árvore quase todos os dias e eles se alimentam dessa água caem ali eles são muito grandes e além disso também damos muito para as galinhas agora temos aqui mais umas contas tomateiras e aqui esse é o que michel isso é uma goiaba como aguenta que ela está pequena ainda essa mudinha aqui aqui inclusive a primeira hora que nós plantamos aqui sabe o que era uma lima que se perdeu aqui do lado são os pimenteiros aqui do lado muitos pimenteiros pequenos e além disso o que é que nós temos agora aqui olha olha esses cachos de uva como é que eles estão crescendo tanto olha isso aqui estão crescendo muito hein michel está cheio de cachos de uva ali tem ah aqui tem uns bichinhos malignos chamados de tira-los daqui estão aqui nessa folha deixa eu ver se eu peguei aqui mais algum no sol para ver os cachos aqui no sol ei olha isso aqui que grande já está esse aqui está muito desenvolvido já olha ah não dá bem para ver por causa da luz da câmera vou ver se eu encontro aqui outro esse aqui está no sol olha isso aqui no solinho olha como é que já estão grandes esses cachos aqui está com muito 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 cachos de uva olha isso aqui ei olha isto está cheio cheio de cachos de uva e vamos dar uma atualizada aqui na horta aqui mais para cima olha uma beterraba que vem aqui para baixo viste michel ah você quer saber fazer para aqui não tinha visto ainda ela uma beterraba todas as que nós temos estão aqui plantadas aqui em cima aqui no meio também essa aqui mas está aqui no meio isso aqui acho que é abóbora tem essas guias e aqui do lado agora o que é que nós temos aqui mais temos aqui cebolas já estão grandes também já agarraram à terra essas cebolas são muitas cebolas tudo isso aqui é cebolas isso aqui é melancia e melão vamos ver o que é que vamos escolher esse ano melancia e melão aqui temos umas tomateiras perdidas que elas foram nasceram aqui sem ninguém falar nada sementes aqui aqui é tudo alhos e olha o tamanho desses tomates dois tomates tão grandes já e além disso aqui nós já colhemos hoje já mostramos o feijão daqui fica aqui do lado do feijão para eu te mostrar a altura do feijão olha a michel da altura do feijão a michel está pequena olha quem está olhando para ti lá atrás as galinhas estão te vendo olha lá olha lá que curiosas as galinhas são curiosas olha lá olha elas olhando aqui todas foram apanhadas espreitando olha elas ali são cucas e aqui tem ali a branquela a onda a branquela o que é que tem aqui e olha os limões no chão os limões agora estão maduros estão tão maduros que eles estão caindo tem muito limão esse aqui é um loureiro que a michela cortou pudor há poucos dias olha como é que estão grandes os perus espera aí deixa eu meter aqui a câmera aqui para dentro tal 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 ela não gosta muito ela é brava é uma perua marroa e o loureiro que eu estava com o louro na comida é esse aqui é esse loureiro que está na comida olha a gente usa essas folhinhas mais escuras por exemplo essa aqui está mais molinha verdinho claro não se usa pega essas escuras e estava gigante esse loureiro acho que estava uns 3 metros já pudor ficou bom porque senão não vale a pena muito limãozinho também pequeno aqui já tem os outros amarelos tem ali mais um champagueiro quando nós compramos ele o senhor lá falou o seguinte que esse limoiro aqui ele é de várias camadas então é um limoiro que era para dar todo o ano limão o ano inteiro porque? porque olha aqui olha do lado tem um pequeno tem um maiorzinho e já tem um maduro e olha aqui pequenininho aqui está aqui ó esse aqui seria o ciclo ideal porque tem um aqui agora enquanto esse aqui nós colhemos ele esse aqui já vai ficar amarelo e o outro vai crescendo e assim sucessivamente mas não tem flores é teve um tempo aí que ele teve um ah não tem aqui umas florzinhas aqui ó vamos ver né porque o normal dele é para ter sempre limão né o ano inteiro é o ano inteiro esse é o limão típico aqui de portugal no brasil é um limão siciliano e é um limão é caro né o pessoal gosta bastante de usar esse aqui para fazer risoto e chá e tudo é muito bom na casca e olha só aqui também deixando aqui as cascas dos ovos ó deixamos tudo aqui depois trituramos essas cascas dos ovos que elas ficam aqui ao sol elas ficam apodrecem mais facilidade parte-se com mais facilidade depois misturamos tudo com o esturbo de cavalo e metemos na terra e olha só minha mãe apontou essas aqui na sombra e quando a alface está na sombra ela cresce muito mais rápida ó e ela fica muito frágil e ela espiga com mais facilidade por quê? porque ela vai procurar o sol então como ela está na sombra está bem que ela fica muito tenrinha sem dúvida que as folhas são muito tenrinhas ó tu tocas assim são muito tenrinhas mas elas pegam com mais facilidade na sombra aqui na sombra e aqui do lado são alhos olha aqui os alhos epa essa cabeça já está boa olha aqui já ontem a dona Dulce falou que era para tirar um pouco da terra para ele ir secando e eu fiz isso está ficando bom olha o tamanho aqui já dos alhos tudo aqui tudo alho não é muito é pouco para casa devia ter plantado aqui para dar para casa para o ano inteiro devia ter pelo menos umas cinco vezes mais para dar para o ano inteiro mais uma tomateira perdida tem muitas aí e aqui do lado olha o cebolinho isso aqui é cebolinho que há algumas flores perdidas da dona Dulce infelizmente está aqui tudo julgado amontoado mas isso era bonito ter lá na frente olha tanta flor aqui bonita e essa aqui vem do Brasil sabias? lá de casa como é que se chama? com uma florzinha é muito bonita essa aqui roxa e olha aquela roxa essa roxa é muito bonita essa flor e é bom ter assim também na horta porque foi como falaram uma vez quando se tem plantas assim quando tem flor o que é que acontece? as borboletas vêm e metem os ovos metem aqui nas flores e faz com que elas não metam os ovos lá nas tomateiras nas plantas não prejudica então elas metem tudo aqui olha aquela hortência aqui bonita todas são lindas olha e agora ó está quase na altura de apanhar esse coisinho aqui com a boca Michel olha lá o tamanho olha e sai na altura dos dentes da Michel olha que ele fica grande está carregado tem muito tem muito parece que esse ano tem mais que ano passado e olha as galinhas são tão cucas que elas estavam vendo a gente ali olha as galinhas oh suas cucas oh curiosos e cucas estavam olhando o que a gente estava fazendo olha lá sabe o que elas estão fazendo isso Michel? que elas querem folhas vamos buscar umas folhas elas estavam vendo se a gente estava pegando folhas olha elas estão todas as pedras de umas folhas vamos buscar umas folhas para elas então bora apanhar umas folhas para elas dar esses espinafres aqui para elas arrancar aqui vamos ver se elas vão cair oh Michel vamos ver se elas vão comer isso aqui ou não elas adoram isto aqui dá ali para elas tomam não pode jogar um cortado não pode jogar assim isso não tem problema pode jogar assim inteiro lá para cima é é pode jogar olha olha ó aquelas criões com licença eu falei que elas queriam isso por isso que elas estavam colocando elas gostam de ver né as bichinhas aí como pega uma folha e sai correndo eu também já abri aqui o milho delas não pode fazer mal para a linha de Pantera eu abri aqui também ó o milhito delas tem aqui milha à vontade agora ó esse cano aqui tem que substituir que eu tá apertando aqui aqui em cima a água tá ok agora também já temos aqui os ovinhos falsos de plástico ovinhos em cada um para ver se elas metem mais uns ovinhos ó todos tem ovinhos de plástico agora oi aqui tá uma mete o ovo galinha também tem um ovo galinha e aqui já tem um achei o ovinho um ovinho quente Michel a cabinho acaba de sair do forno toma acabadinho de sair do forno toma só vou dar uma partida aqui ó a Pantera a Pantera gosta de um ovinho ó a Pantera cheira do ovinho não vai querer lamber já ó Pantera ó o ovinho diretamente do produtor para o consumidor vamos ver se aqui tem mais ou aqui tem mais não é capaz de levar alguns hoje de manhã quatro olha aqui o ovo azul tão lindos e olha o tamanho desse esse aqui é tão perfeita tem uma galinha foi nos ovos e sai limpinho né olha só o cesto dos ovos azuis né top mais essa cordeira de ontem a gente deu 14 ou 15 muito né essas ervas danadas o certo era queimarelas mas às vezes esqueço elas ficam aqui escondidas não vejo tem muito morango bom que já para apanhar eu também esse morango aqui já senão eles vão apodrecer tens aí o que é costumo para cortar é costumo fazer assim ó apanho nele corto com a unha e ele já sai ó tá lá no lugar dele penduradinho porque se eles ficarem mais do que a conta aqui ou os pássaros comem ou eles apodreceram esse aqui são pequenos mas já não vão passar mais do que o desse tamanho aqui então vamos passar aqui um limpa e ver onde é que tem e tanto moranguinho bom olha para isso olha só moranguinho bom outro aqui só numa voltinha que eu passei aqui ó já tinha aqui dois quatro cinco seis sete muito bom já temos aqui para o lanche da tarde já foi apanhado um baldinho desse cheio maior que esse aqui cheio vamos apanhar o resto agora e apanhar aqui também uma beterraba ó essa aqui já tá grande ou o tamanho desta essa aqui é menor uma só chega Michal ó uma deixa eu só encontra aqui ó essa aqui é pequena duas ah tá tá vamos lá só uma é preciso acolher na hora e aqui temos uma gorduchinha branquela ela deve ter achando que ela ia crescer mais mas não vai não o meu palmo tem 25 centímetros já caiu a pontinha ela deve ser uns 15 mais a mente ela tá ela só vai agora agora então corta já corta o cachaço corta o café devagarinho boa e tem outra ali também branquela e essa tem ali uma redondinha aquela é diferente olha ali colar a espécie tá pequena ainda me chama o o o cú dela já já caiu o cu se eu tô falando isso que é normal falar isso é bem o rabo a ponta é o cozinho dela caio e olha aqui que estou falando é o cozinho dela isso aqui ó o co dela aqui ó ó ó mostra lá isso aí e eu já tenho atendeu e pai essa aqui tá grande quando você escutar daí vai me chamar a essa é a erva aqui que é uma lina, peraí, peraí, corta devagarinho que é para partir, isso, devagarinho, devagarinho, boa, o tamanho dessa, essa aqui sim, essa aqui meu palmo tem 25, meu palmo 25, é mais ou menos 25 centímetros já, tá ótimo, tá bom, deixa para amanhã, não, essa aqui ó, vamos ver o que já temos dentro do balde, já apanhamos hoje, não, deixa para amanhã essa aqui para não termos muitas, aí vamos escolher na hora que é melhor, vamos ver o que é que já temos aqui, aqui, eu também não, temos já duas courgettes, três limões, estavam caídos no chão, uma beterraba e esses morangos, agora vamos fazer um batido com esses moranguinhos, bora, e tem que pegar os abacates, então onde, que é o abacateiro, está acontecendo, está ventando muito agora aqui, de vez em quando a gente encontra um ou dois abacates no chão, eles caem, amassam e depois apodrecem, então bora, vamos aqui embaixo para ver como é que eles estão, vamos aqui pela porta debaixo aqui da horta, ainda temos que mudar essa porta aqui, está provisória, mas já é bom que o bobo aqui já não entra, já não faz xixi nas coisas, apante-se não, apante-se faz xixi no chão, e depois aqui na parte de baixo, logo atualizamos depois aqui em baixo, mas as coisas aqui em baixo já estão ficando boas, ó, ui, olha essas peras, estão ficando boas as perazinhas, o forno, ainda não fazemos nenhum vídeo mostrando o forno, gravando, fazendo um panito aqui, para fazer o pão, e olha agora como é que está, aqui tem abelhas, cuidado, aqui ó, como é que está as romãs, mas olha que triste, olha a ventania, ah, mas é sempre assim Michel, algumas perdem, olha o tanto de romãs caiu no chão, perdeu, e vamos aqui ver se há algum abacate no chão, se não tiver no chão não apanhamos, né, não, vamos apanhar todos já, eles não caírem, claro então, então comece a pegar, é que são muitos, ih, olha as abobras Michel, ih, agora com o calor fica dois, três dias sem vida aqui, olha como é que elas já estão grandes, ui, que bonitas meu, ih, caminado de abobras, ih, olha essa aqui, lindas, olha isso aqui, eia, quatro abacates já, meu, olha isso, outra coisa que nós temos que fazer Michel, nós não estamos dando atenção aqui embaixo, apanhar essas ervas todas para dar para as galinhas, que elas adoram essas ervas, temos que ir mais aqui à parte de baixo da horta, e aqui é o nosso poço, e esse poço aqui, temos também, refestir ele, terminar ele aí, ó, como é que está aí Michel, olha um abacate aqui, ué, o que é que aconteceu? Hum, isso aí tem gato, aí tem gato, Michel, o que que aconteceu aí, quem é curto, ah, isso foi o mestre Zê, que veio aqui, apanhou, trincou o todo, claro, foi apanhado, foi apanhado, comendo um abacate aqui, jogou a ponta para aqui, o cabeça branca foi apanhado, o cabeça, canta aí a música Michel, o dono da lanche é o cabeça branca, a champanhe quem banca é o cabeça branca, o cabeça branca, o cabeça branca está comendo escondido, mas a gente foi apanhado, o mais velho da casa é o cabeça branca, está tudo então, vamos apanhar aqui mais, vai, ajuda, está bom, já deixa para amanhã, não, vai para apanhar todos, porque o que está caindo no chão e está perdendo, ok, vamos cortar, vamos congelar eles, Olha, ele está tão molinho que a gente pega... Olha aqui. Tudo o que apanhamos hoje já está aqui dentro e agora vamos aproveitar esses morangolixos que chegaram agora, fazer um batido. Morango, abacate, banana, um bocadinho de whey protein também, e o nosso batido está finalizado. E chegamos ao fim de mais um vlog. É isso aí. Então, se não é inscrito, inscreve-te, clica no sininho, ativa as notificações, opção todas para receber todos os vídeos que nós colocamos aqui no canal. E se gostares, achares que é conveniente, curta, comenta e compartilha. E bora chegar aos 20 mil inscritos, ajuda a gente a chegar aos 20 mil inscritos. E lembra-te que agora podes ser um membro. O que é que quer ser um membro? É apoiar o nosso projeto. Todos os outros aqui embaixo do vídeo tem um link onde tu vais saber tudo como é que isso funciona. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem para mim para a Michelle. Facebook, Instagram ou YouTube, nós vamos te responder. Então, fica aí com o recadinho e até já. E tchau, obrigado. Obrigado. Até o próximo vlog. Se você chegou até aqui e se você gosta do conteúdo que a gente está produzindo, do conteúdo que a gente vem produzindo durante todo esse tempo, todos esses anos, considere ser um apoiador do nosso projeto. Se você quiser ver como é que funciona, o link está aqui embaixo e te esperamos lá do outro lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.